Meu filho, agora você irá desperdiçar seu tempo em outros lugares, ignorando esta importante mensagem minha ou a considerando inútil. Mas quando uma crise se abater sobre você ou coisas ruins acontecerem, você vai pensar que Deus não está comigo. Pense por si mesmo, como posso estar com você se você nem ao menos quer ver as mensagens que lhe transmito? Talvez você não ignore esta mensagem hoje. Deus está lhe dizendo hoje que eu sou o Criador do Universo e te criei para ser uma pessoa boa. Você viverá na Terra e terá muitas oportunidades para tomar decisões que afetam sua vida. A forma como você escolhe viver sua vida afetará o tipo de pessoa que você é. Eu quero que você seja uma pessoa boa porque isso me agrada, mas há mais do que isso. Existem muitas pessoas que não são boas, elas não se importam com os outros nem consigo mesmas. Elas machucam outras pessoas com suas ações e também se machucam com seus pensamentos e sentimentos. Elas não percebem o quão ruins são até que seja tarde demais. Eu quero que você seja uma pessoa boa para que, quando eu chamar por ajuda do céu, você esteja entre aqueles que ouvem minha voz e respondem fazendo o que eu peço. Eu quero abençoar sua vida com coisas grandiosas à medida que você segue os meus caminhos e obedece aos meus mandamentos. Assim como neste vídeo, você acredita em Deus. Diz um amém nos comentários. Deus tem um plano para a sua vida. Ele deseja conduzi-lo à plenitude da vida e fazer com que tudo se encaixe para o bem no final. Sua vida foi feita com um propósito que vai além de você, além de qualquer coisa que você possa imaginar agora ou no futuro. No entanto, cabe a você decidir se viverá de acordo com esse propósito ou não. Se você está em paz com Deus, então não precisa se preocupar com mais nada. Você pode descansar seguro em seus braços amorosos e saber que Ele nunca te abandonará. Ele é fiel mesmo quando não somos fiéis o suficiente. A palavra de Deus nos proporciona uma paz que transcende todo entendimento. Podemos confiar nele, aconteça o que acontecer em nossas vidas ou no mundo ao nosso redor. Podemos saber que nosso Pai Celestial nos ama incondicionalmente e nunca nos abandonará. Quando pensamos em Deus, geralmente o enxergamos como um ser todo poderoso e onisciente. No entanto, é assim que Deus se revelou a nós. Quando olhamos para a Bíblia e lemos sobre o relacionamento de Deus conosco, fica claro que Ele é um Pai amoroso que deseja estar envolvido em nossas vidas. A primeira coisa que precisa ser compreendida sobre o relacionamento de Deus conosco é que Ele não deseja que soframos. Seu amor por nós significa que Ele deseja o melhor para nós. Se houver algum momento em que precisamos de ajuda, será quando as coisas estiverem dando errado em nossas vidas. Mas o que significa Deus querer o melhor para nós? Significa que Ele sempre deseja que experimentemos alegria e paz na vida, independentemente do que aconteça ao nosso redor ou de quanto problema possamos enfrentar. E quando você se olha no espelho, não se esqueça das outras pessoas também. Todos nós temos nossos próprios desafios e dificuldades que outras pessoas estão enfrentando agora. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que entenda o que estamos passando para nos dar uma mão ou segurar a nossa enquanto passamos por isso. Deus quer ouvir você hoje, Ele deseja seus pensamentos e sentimentos. Ele quer saber o que está em sua mente e como Ele pode ajudar. Ele deseja se encontrar com você em oração e conversar sobre as coisas que são importantes para você e que dizem respeito à sua vida. Deus tem muito trabalho para as pessoas hoje, mas Ele precisa que estejamos envolvidos. Você pode fazer a diferença neste mundo ao fazer algo criativo ou compartilhar seus talentos ou habilidades com alguém que precisa deles. Deus tem chamado cada um de nós para um propósito específico e uma responsabilidade, então devemos fazer a nossa parte como indivíduos antes de conseguirmos realizar tudo como uma comunidade. Deus diz, eu sei que você é um pecador que cometeu muitas coisas erradas. Você tem machucado pessoas, causado dor e até mesmo ferido fisicamente, mas quero que você veja que não estou zangado com você. Na verdade, eu te amo tanto que perdoarei todos os seus pecados e te ajudarei a mudar sua vida. Você tem certeza de que quer embarcar nessa jornada? E aí E aí E aí